Olá pessoal, hoje nossa história é com Chico Bento. Acorda Zé, vamos ver? Chico Bento vai passando e vê Zé lá dormindo. Ele fica zangado, ele tá com o caderno na mão. O que será que ele vai fazer? Ele tá voltando. Eu acho que vai chamar o Zé. Ele tá chamando o Zé. Ei Zé, acorda. Ele ficou olhando, o Zé tá dormindo. Nossa. Acorda Zé. Ele tá chacoalhando o Zé pra o Zé acordar. O Zé continua dormindo. Ele tá acordando, começou a se espreguiçar. Não, Chico ficou feliz. Ele virou pro outro lado, continua dormindo. O Chico ficou espantado. Zé acorda. Eu acho que eles vão pra escola, é hora de ir pra escola e o Zé dormindo. Chico se zangou, o Zé tá dormindo de boa. Olha a cara do Chico, que zangado que ele tá. Ah, ele vai sentar. Ele não tá indo pra escola, Chico. Ah, o Chico foi dormir também. Ai meu Deus, não sei não, viu? O Zé acordou, chega, tá tonto de sono. O Chico dormindo. Chico, parei pra descansar um pouquinho antes da aula. Peguei meu sono. Chico, o que você tá fazendo aqui? Chico tá dormindo. Você não vai pra escola? Chico dormindo. Acorda, Chico. Ele ficou zangado olhando pro Chico. Hum, esse olhão dele. Para, se tem uma coisa com que eu não tenho paciência, é gente druminhota. Quem fala?